Chega agora a Natália Mendonça, olha só hein pessoal, eu falo quando um crime começa assim ó, no atuado, vai rolando muito, tem alguém fornecendo esse dinheiro aí, mais um homem preso com dinheiro falso, eu tô cansado de anunciar nas últimas semanas, tenho a impressão que já falei sobre uns 4, 5 casos desses nos últimos 15 dias, bom dia Natália. Oi Branquinho, bom dia pra você e a Polícia Federal já deixou claro que tá trabalhando pesado em cima disso viu, tem essas informações também, nesse caso esse homem foi preso pela Polícia Federal lá em Anápolis, depois inclusive de uma colaboração dos Correios, que percebeu que dentro ali de um pacote né, de algo assim, estariam notas falsas, moedas falsas de 100 e 50 reais, a gente fala moeda que é o termo correto, mas são notas falsas né, de 100 e 50 reais, essas notas falsificadas tinham características muito parecidas com as verdadeiras, simulando até mesmo os elementos de segurança, que a gente já fez várias reportagens, alertando o pessoal de casa quais são, que a gente tem que estar alerta, mas esses criminosos estão cada vez mais habilidosos, conseguem fazer uma moeda falsa extremamente parecida com a verdadeira. Este homem que foi preso foi encaminhado pra delegacia da Polícia Federal lá de Anápolis, onde foi autuado em flagrante pelo crime de moeda falsa, as investigações vão continuar pra descobrir né, se existem outros envolvidos nessa prática criminosa. A Polícia Federal do Estado de Goiás faz questão inclusive de informar que adquirir notas falsas em qualquer quantidade, pode ser só uma, é crime, mesmo que essas cédulas não cheguem a ser colocadas em circulação. A pena prevista pra esse tipo de crime é de 3 a 12 anos de reclusão e ainda tem pagamento de multa, viu Branquinho? É, aí tem, com certeza, viu? Muitos crimes desse aí num curto espaço de tempo aqui na região. Tem o fornecedor, hein? Tem que pegá-lo. Muito bonito inclusive o seu casaco, viu Natália? Pra esse tempinho agora, já deu uma olhada no tempo, gostei, bonitão esse casaco aí. Daqui a pouquinho a Natália volta com a gente.